O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado realizou hoje a Operação CNPJ Premiado para combater crimes de fraude em licitações e desvio de dinheiro público. A polícia cumpriu hoje 13 mandados de busca e apreensão contra pessoas físicas e empresas. Entre os investigados está o ex-prefeito de Alesbão Veloso, Ronaldo Barbosa. Durante a operação, foram apreendidos documentos e aparelhos eletrônicos. O GAECO revelou que foram criadas empresas de fachada para prestação de serviços públicos, como coleta de lixo, obras e locação de veículos. As fraudes, segundo a polícia, partiam de dentro da contabilidade da Prefeitura, um esquema que movimentou mais de 10 milhões de reais nos últimos anos. A investigação apura ainda pagamento de propina a servidores públicos ligados à gestão municipal de Alesbão Veloso e pagamentos suspeitos realizados aparentes do ex-prefeito municipal investigado, além de lavagem de dinheiro com uso de laranjas. A investigação foca na atuação específica da comissão de licitação do município de Alesbão Veloso, em que o pregoeiro favorecia empresas, muitas dessas empresas criadas e administradas pelo contador do município, que passou a criar empresas de fachada, que não tem sede real, e tais empresas passaram a receber recursos públicos no município de Alesbão Veloso, além de recursos de outros municípios da região. CNPJ premiado, o nome da operação, porque se refere a contratos que já estavam deliberados, faltava-se apenas a criação das empresas para a realização de tais contratos, e receberem valores, muitas vezes sem prestar serviços, ou com terceirização integral do objeto, o que é ilegal. O ex-prefeito, Ronaldo Barbosa, informou que não houve nenhuma irregularidade em sua gestão e que está à disposição da Justiça para os esclarecimentos necessários.